Hoje não tem carro pra andar, né? Hoje eu tô fazendo... Hoje é o método brasileiro, mano, é caminhada, tá ligado? Caminhada, né? Todo mundo é atleta agora. Isso aqui é o bastidores que não se vê quando tá competindo, né? Isso aqui é o que a Globo não mostra. É. Ó o menino aqui, ó. É nóis. Vamos que vamos. Aquela caminhada boa pra... Manacapuru e Pacuari. Vá. Vem ali. Vem ali. Rapaziada. Aqui do parceiro. Nice. Hoje é o dia... Hoje é o dia da competição. Hoje é sábado, né? É, é sábado. Pra ver como eu tô antenado, né? No tempo. Hoje é sábado, o dia da competição. Era pra ter acontecido ontem, mas... A programação é muito grande e a chuva também. Aí não aconteceu. Aí agora a gente tá indo caminhando lá pro alojamento pra fazer a batalha lá. Ou seja, né? Obrigado. Ou seja... Todo mundo só vê a batalha, né? Todo mundo só vê a batalha, mas ninguém vê o que... O que acontece antes, durante e depois. Depois, isso é o que a Globo não mostra, né? Errou! Ei, derrô! Isso aqui é o bastidores antes da batalha, né? A gente vai achando esse barco na volta. Eita, esse... Olha, ele parece um barco mesmo, essa casa, hein? Fala aí, organizador, patrocinador. Hoje eu tô desorganizado, mano. Dirigidor. Dirigidor. Hoje eu não tô organizado, eu tô desorganizado. É, derrô, mas tem que fazer um cuper, né, derrô? Pra que que é cuper perto de você aí? É isso. Tá aqui, ó. Tô na rua aqui de Coari, tá ligado, mano? Faz a rima, a rima, derrô. Me diga, meu amigo. Esse bicho aí que não sabe fazer as rimas. Porque agora ele tá em Coari, querendo pegar as primas. É já que não vai rolar, porque hoje o bagulho é louco. Esse cara é vizão louca, tá ligado, moleque louco? Imagina. É isso aí, acompanha aí que a gente vai caminhando. Se for gravar tudo, onde fica andando aqui vai dar três horas de vídeo, né? Ah, agora eu entendi. Aí vocês não vão querer dar esse like, né? Então, tenta o dedo no like. Só pra vocês saberem como é que é o bastidores fora da batalha, né? Antes da batalha, né, derrô? Não sei. Antes. É isso aí, mano. Vamos na Playboy TV. Bora! Uhul! Vamos na Playboy TV. Playboy. Olha o Jojo Oviski. Bora! Fazer um cooper. Fazer um cooperzinho. Bora, bora, gás. Vou gravar até ali na ponte. Nessa ou na outra curva? Nessa curva aqui agora. Ei, depois da curva. Tá lá! Tá na curva! Né? Aqui, chegou a ponte. Olha, mano. Só sei que um. Isso aí, que eu nunca mais chego. Deixa eu agarrar com a colega, mano. Me dê, babá! Olha como é bonito! É, meu, né? É, meu, né? É, meu, né? Depois tem um monte aqui, cheia. É isso. Acompanhando aí. Daqui a pouco tem mais coisas. Tem não, tem não. Assim, ó. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Acabou! 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 É terra! É terra! Acabou! E aí, rapaz... Eita! Era pra fazer assim com o Bombermê, pô! Eita! 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 Matheus! Depois dos caras que é o Matheus! Uuuu! 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 Poxa, aliás! Tinha tudo pra perder! Tinha tudo pra perder! Agora! Uuuu! 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 Vai dançar break! Uuuu! Uuuu! A Lili é torcida aqui! A Lili é torcida! A Lili é torcida! Uuuu! 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 Embaixa das tuas cães! Eita merda! Uuuu! Uuuu! Eita! 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 재�era! Hora, May pueda! Eita! Hora! Mante uma desgraça jogando bola! Hey! Evil! Eita! Jora! Et, Evil! Bando ta saindo! Oh cara! 3 gols já, o Ariel perdeu É porque ele é flexível, a perna dele já é dota O Ariel quer meu óculos emprestado? Vai, Ariel! Puts, grilão! E jogador não é mais caro, não se jogador agora E jogador caro aí, velho E aí, pô, tu tá do time deles, né? É agora, é agora! Agora! Ah, mano! Eita! Vai! É porque essa trave tá menor, hein? E pô, 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 e pô! Agora, agora você erra aí Eita, eu tenho que fazer uma trave maior aí Agora! Eita, eu tenho que fazer uma trave, e pô, 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 e pô! É isso, vou levar pra geral lá Eita, eu tenho que fazer uma trave, e pô, 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 e pô! Eita, eu tenho que fazer uma trave, e pô, 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 e pô Me dá essa cadeira aqui, para eu filmar em cima. Obrigado por cada momento, cada movimento, cada momento que a gente viveu aqui. Obrigado por essa janta de hoje. Abençoe cada boy, cada bebê, cada pessoa que está aqui nessa caravana hoje, para que tenha a quinta, a sexta, a sétima e a cinquenta. E nos abençoe por esse jantar que eu fiz. Amém. Abençoe cada boy, seja o vosso nome, seja a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no pão nosso cada dia até hoje. Perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a equipe de nos livros. Não deixe essa iniciação, a limpar de uma alta. Amém. Achei, galera. Achei que esse banho. Pode sinal. Chegamos. Pode sinal. Esse ano é caro. Pode sinal. Pode sinal. Pode . Pode sinal. aland.